Música Perdi meu filho pra parar o carro Eu só queria apenas conferir Se pelo tempo já foi destruído Ou conseguiu ainda resistir Aquele coxo velho abandonado Junto ao cerrado que eu ali deixei Beira da estrada onde perdi a conta De quantos anos ali não passei Aê! Espanta a roça e o rosco! A pescadora aí, a Chiquinha hoje na área Espanta a roça, Chiquinha! Tchau, tchau! Aê galera, entrando no mato aqui E... Tá frio Mas vamos ver se nós trouxemos brusa hoje, né Chiquinha? Para os peixes Vamos ver se nós pegamos algum aí Nem que seja com a brusa Bora lá! Toca a onça, Chiquinha! Tá, tá! Bom dia, boa tarde Boa noite Para quem for assistir a noite É... Agradecer a Deus aí gente Pela vida Pelo ar que respiramos Por estar aqui na natureza Abençoada, criada por Deus Agradecer vocês também Que Deus abençoa cada um de vocês Dando paz, saúde, alegria Sejam todos bem-vindos Mais um vídeo aí Hoje está bastante frio aqui Choveu muito Mas vamos ver o que sai na pão da linha A Chiquinha trouxe brusa, né Chiquinha? É... Os peixes? Sim Quantas? Tua! Então toca a onça aí Tá, tá! É isso aí gente Curta, compartilha Muito obrigado a todos Deus no comando Bora para a pescaria, né Chiquinha? É Vai ter aposta ou não? Não Por quê? Não Bora apostar Não Não Vai pensar? Sim Bora lá Vou botar aqui Ai, aqui tem uma descida aqui Vai em rosca Vai em rosca, sua vez Vai Caiu aqui Olha O rio está bastante cheio, né? Rapaz É isso aí gente Chegamos aqui Passamos a mata aí Lugar que as onças se escondem Bora espantar as onças Vai cá Rua Chega a rua Aí Tá pescando por aqui Aí gente Começando a pescar nesse ponto aqui Vamos ver o que vai dar aqui Com a minhoca Chiquinha está aí Já com o anzal no jeito também Chiquinha Vamos lá Põe dentro da água Põe dentro da água Põe dentro da água Não põe no capim não Põe mais pra frente Os matos que enroscam Aí Acabou pegando o primeiro Mostra o bruto aí Tá cortado Mostra o lamparinho pra nós Tá com medo de cair Tá com medo É um tequio Aí Pega mais Aí Jogar uma que lera azenda aí Pra chamar os brutos né Chiquinha Aí educa É aqui tudo Joga mais meu filho É muito pouco Ixi Já comeu a minha isso Chama na capa Chiquinha Chegou? Olha Puxou bonito Hein Isso aí gente Tamo aqui em outro ponto Aqui Chiquinha vai chamar na capa Hein Tirar o bruto do enroso Tirar o bruto do frio Tirar o bruto da água gelada Não dá brusa pra eles Que eles saem pra fora Pra eles saem pra vestir a brusa Nós pegamos Segura Segura Aí O Chiquinha tá com o pé direito Devagarzinho Ela vai enchendo Enchendo o bar Mais um Aí gente Lambarinho tá com tanto frio Que não quer nem pular Quantos quilos Chiquinha? O tequio aqui Pega aqui Tá te perto Todo mundo tá acompanhando Aí Vou pegar mais Vou pegar mais Pesou até nas palavras Sim Isso aí gente Vamos mudando de ponto aí Até nós Chamar na capa A capa A capa A capa já saiu do enroso A capa já saiu do enroso A capa já saiu do enroso você aguenta? sai da enrosca, a minha ajudante aqui tá querendo ajudar mas tá caindo em cima de mim também hahaha então ai ai uuuh aqui a rua aqui a direita isso aqui isso aqui isso aqui tem que ser um enrosco mesmo, pare na minha frente vamos que vamos, vamos ver o que vai sair aqui né, já tá dando umas beliscada boa aqui peca mesmo, aqui é curto a gente chiquinha hoje tá fera no lambarim, tá doida 11 kg 11 kg 11 kg aí pegar mais aqui peca mesmo, aqui é curto a gente, outro lambarim rapaz rapaz o que que deu no mim hoje, que os lambarim não tá vindo só no anzol da chiquinha opa eu tava pescando gente, com aquela minhoca puladeira, eu fui ali agora e arranquei umas das minhoca mansa aqui, aquela que não pula o peixe tá atirando muito do anzol o que tá puxando bem agora gente, é lambarim, a chiquinha já pegou 4 né chiquinha sim e eu zero hein, ainda bem que você não topou a aposta né e aí gente, não é o primeiro do dia, até que saiu né chiquinha é quantos quilos? 5 kg 5 kg? é pegar mais opa olha, olha, olha desgada dupla gente agora eu comecei a sair do enrosque hein aí quantos quilos chiquinha? não, aqui pela caminha aqui, contou 10 quilos 10 quilos e esse aqui? um 10 quilos né aham bora lá e toca a onça tá, tá, tá a capa aqui pra comer, mas que é curto? mais um hein chiquinha é olha o chiquinha bruta aí gente, vamos ver quem chama na capa primeiro olha deu uma puxada de piau aqui eita perdi deu uma puxada de piau agora um pouquinho quem sabe nós tiramos um do enrosque olha olha oh ao vivo aqui pega mesmo, aqui é curta quantos quilos? 1,3 quilos opa ahita, chegou a cantar a linha bambari também, ouve, pega mais Essa foi boa, foi ao vivo Aí gente, mais um Achei que tava filmando a fisgada Vem filmar agora O celular tá congelado Parece Opa, põe no balde pra nós Tô quase alcançando a Chiquinha Opa Pera aí Aí gente, isso aí é de ferrão Ela já pega o peixe embaixo e pega a árvore lá em cima Olha que peca mesmo Aí Mandir É um mandir Opa Um 10 quilos 10 quilos? Só de barba, né? Olha o tamanho da barba dele Olha, ele chora É um mandir Mandir igual a sua isso aqui Que cresce bastante Tirar ele aqui pra soltar Não, isso aí é meu Não, não Eu vi a linha correndo Não, eu te perguntei Eu vi a linha correndo e avisei Não Aqui pega a câmera Aqui, curta Sete Sete Sete? Sim Opa Meu Deus Perdi um grande Sete Esse aqui vale mais ponto Que é mais grande Não, Chiquinha? É Quantos que você já pegou, Chiquinha? Um, dois Doze? Sim Olha o pacoteiro Olha ao vivo, gente Aí Rapaz, graças a Deus, hein, Chiquinha? Pelo menos a mistura de lambarina vai salvar, hein? Aí, ó Olha lá, gente, o tanto Um pouquinho d'água aí, Chiquinha? Aqui, pra câmera Aqui, curta, ó É, Chiquinha É, Chiquinha É, tá aqui, ó Rapaz, mais outro, gente Chama na capa Chama na capa Tira do enrosco Opa Opa Olha aí, ó Aqui, Chiquinha Cada fisgado é um na ponta da linha, ó É Quantos quilos? Um, três, quilos Um, três, quilos Aqui, peca, mesmo Aqui, curta Opa Aqui, peca, mesmo A Chiquitosa, tá A Chiquitosa, tá com o pé direito, hein? Ó Mais outra Gente do céu Só o lambari que avou na ponta da linha Aqui, peca, mesmo Aqui, curta Aí, gente Já saiu o que? Uns 30? É, uns 30 Ó Aí, gente Nós estamos com a ideia de passar no óleo ainda Daqui a pouco Eita, Lapa Você bate na minha cabeça Matava o peixe e eu junto Que lá, gente Que Lapa, hein? Deixa eu ver Aí, Chiquinha Chiquinha ofereceu pra tia Verônica Aqui, pra todos os inscritos do canal É Eu achei que não tava gravando Tá gravando Vamos ver Quantos quilos? Um 30 quilos Aí Que lindo, hein? Que isso? Deixa eu ver Um peixe branco É um peixe branco? Aí, gente Olha, tá barana Amor, tá barana? Ó Alguém conhece por dourado branco Tá barana? Comenta aí, gente Tira aí, Chiquinha Pra soltar Não dá medida Tá vendo, gente? Que Lapa de peixe Cuidado que ela tem dedo Se ela vai grudar no dedo Ou só vai soltar Quando tu beijar Mordeu? Não Vai montar Solta aí Aí, gente Que lindo Cresce muito Já chega até 4 3, 4 quilos Tchau Aí, gente Peguei um peixe diferente Caiu Aí, gente Caiu dentro d'água Eu peguei O bichinho ligeiro, hein? Aí Se você souber Que peixe é Deixa nos comentários Bem branquinho É aquele tirador de isca Ó Pegar mais Ué? E o rosto Teve essa coragem toda De vir aqui na água Vou subir lá pra cima Que aqui é muita corredeira Né, Chiquinha? É Tá com frio não, hein? Eita Enrosco Enrosco perdeu o caminho Chiquinho a rosca acertou olha gente, o sol apareceu que maravilha hein Chiquinho vai esquentar olha segura, segura segura, põe embora não, segura chama na capa vou tirar ele do rosto mais um, mais um a gente tirou um cem Chiquinho sim quantos quilos um cem quilos um cem quilos chama na capa Chiquinho aí educa aí gente que lambarizado vai dar aquele frito top só bruto aí gente peguei um lambarinho aqui ele tá meio querendo imitar o Piau ó uma manchinha aqui ó manchinha preta desse lado vamos ver do outro do outro não tem não mas faltou cinco ainda pra ele chegar perto do Piau pra empatar com o Piau ó é uma escama preta gente ó tá vendo ele é diferenciado lambari com a escama preta nunca vi isso cor preta aí Chiquinho passe na água não, não é sujeira não é escama mesmo vira o outro lado olha lá que legal o outro outro não tem o outro outro tira ele pra soltar ele é diferenciado vai que ele é outra raça ele é pré-histórico isso aí vamos soltar não aperta não vira o outro lado dele pra filmar de perto aumentar a câmera aí gente lambari com a escama preta ó pode soltar? soltar é esse é diferenciado soltar meu filho pode soltar foi? foi falei pra você aí pega mais quantos quilos? um técnico um técnico um técnico um técnico um técnico um técnico cadê? nada não é só aquele mesmo achei que eu tava olhando o balde se tem algum outro ali gente que é a escama preta mas não tem não e lá foi o primeiro da vida nunca vi é isso aí gente enquanto a Chiquinha vai limpando os brutos eu vou vou ajeitar a lenha ali vamos passar no óleo então Chiquinha não brinca em serviço não 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 é Chiquinha lambari com força hein é a instrução do profissional não entra não não fazendo na enxada o pó levantar será que a machada vai funcionar assim? sim será que funciona assim? não que saudade meu Deus olha isso não vai não é o machado artesanal o menino era ele ó a instrução do profissional não entra não e aí falta muito Chiquinha Chiquinha só falta dois? sim eita olha só gente já tá tudo limpo mesmo rapaz aí não brinca em serviço não agora eu botei fé aí gente ó tirar o trem do enrosco aqui ó o trem que vai ficar bom hein Chiquinha fica bom Chiquinha tá temperando ali ó qual que é o tempero Chiquinha? é comi mamãe é tempero baiano cominho é cominho sal e grito pra espantar onça tá tá aí gente tá lambar a lambarizada aí ó isso pode tacar não isso tá bom? tá bom ó ó ó ó o fogão além aí gente chamando na capa aí ó aqui tá o primeiro que quando nós tava nós fez o primeiro assim depois não começou rachar muito e aqui tá o segundo que nós fez né Chiquinha tem o terceiro também ele tá lá fora as lajotas olha aí toca outro tá quente o óleo Chiquinha ó gente tá começando a uma nebrina nebrina uma garoa bem fininha fria fria peixinho frito assim fresco assim pego na hora você não fica nem braba não 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 fechou a porta ali gente que tá vindo muito vento forte vamos ver se o trem tá saindo em rosco não olha olha ó tá começando a tostar o trem hein Chiquinha tá quentinho aqui perto do fogão né é o trem bom tijinho tijinho mas esqueceu da farinha né Chico também nós nem sabia que ia pegar peixe hoje né nem frio que tá gente deve tá uns 8 graus aí para Chiquinha vamos lá tentar lá mas não sei não se vai sair peixe mas graças a Deus saiu saiu bruto né Chico quem pegou mais será eu hoje hein Chico eu não pô você é eu achei que acabou ganhando e aí Chico você tivesse postado você tinha ganhado viu tá com medo de perder ou de ganhar e aí seu salário e eu vim mais gorda ainda não tá gravado na abertura eu falei que eu ia ganhar não mas eu ir para apostar você não pode ter medo de perder não pode ter medo perder você não apostou porque eu falei que eu ia ganhar sim bora lá gente vamos tirar aqui ó tirar o trem do enrosso Chico ó gente tostadinho hein no jeito hein cuidado cuidado não é que não põe muito perto a mão aí aumenta o zona dele ó ó limão bora lá aí Chiquinha chama na capa fica mais pra lá um pouquinho por causa do óleo aqui tá tá aí no rosto velho olha ficou bom Chico aí você não fica nem brava aí gente ó 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 Quem gosta, comenta. Olha, gente. Eita, é bom. Isso aqui, gente, é um dos melhores peixes que tem, viu? Preto assim, assim, lambari. O piau também é bom. É, o piau também é bom. Tá aí, lambari. Hum, dez anos pra passar na frente da câmera. Dedicar esse preto aqui, gente, a todos aí. Se inscreve no canal, ajuda nós. Esse aqui é só tu não tá com 40 até eu, é o Tita Cielo, não é mesmo? Aí, ó. Aí você não ficou nem nervosa, não? Aí você não fica nem nervosa também, viu? Ó. Eu achei que ele não ia pegar. Vai nessa, né? Sem a instrução do profissional não vem, não. Não sai, não. Chama na capa, Chiquinha. Você vê que vai cair, deita. Ó. Ela achou que você jogou um preto. Chiquinha enganou em rosto, Chiquinha. Olha aí, gente. Ó, mais um preto saindo em rosca aí, ó. Tá tostando já, ó. Aí, gente, ó. Virando aqui os bruto, ó. Quando começa a tostar de um lado, gente, aí vira. Aí fica top delinho, ó. Aí, galera, ó. Bem tostadinho. Aí você não fica nem um pouco nervosa, Chiquinha. Não. Não. Por quê? Ó, o limãozinho, ó. Outro imbão no limãozão. Limão rosa. Aqui tava um pouco caldo. Vai chamar mais um pouco de limão na capa, Chiquinha. Aí, aí tá bom. Ó, galera. Quem aí gosta, comenta. Comenta, se inscreve, compartilha. O ponto, gente, é isso aqui, ó. Deixa ele tostar, tá? Não cuida pra não queimar. Se queimar, perde o sabor do peixe. Não é, Chiquinha? É. Aí tem a instrução do profissional, ou não? Tem. Sem a instrução do profissional, não vem, não. Ó. Eu quero esquentar um pouco a minha mão, porque tá perto. Esquentar um pouco a mão, porque tá gelada. Tá. Chama na capa, Chiquinha. Esse aí já saiu do enrosco, já. Esse aí não nada mais, não. É. É isso aí, gente. Vamos agradecer a Deus aí, por nos protegendo a pescaria. Graças a Deus, foi boa a pescaria. É. Agradecer vocês aí também. Pedir uma ajuda de vocês, que curta e compartilha. Compartilha com amigo, parente, grupo do WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter. Chama na capa aí, né, Chiquinha? É. Muito obrigado a todos. É. Fique-se todo com Deus aí. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Chiquinha, chiquinha e compartilha, aperta o sininho. Isso aí. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, Chiquinha. Chiquinha. Chiquinha.